Um cirurgião plástico, ele pode atender pacientes e ele pode também limpar o consultório dele no final do dia, né? Será que vale a pena pra ele? Não vale, ele até pode ser talvez o melhor faxineiro que o faxineiro que ele contrata, só que ele não vale a pena pra ele fazer isso, é melhor ele contratar alguém que tem muito menos habilidade por um valor muito mais barato do que a hora dele e ele focar em atender pacientes enquanto a outra pessoa foca, né? Em fazer a limpeza. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir e descabar as sociedades e não são ditos na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Bem-vindo, Júlio Santos. Então hoje tratamos da segunda parte, uma parte da segunda parte do livro da Ética da Liberdade, do Murray Rothbard. A gente havia tratado no episódio que eu vou colocar nas notas, vejam antes, se tu não ouviu antes, ouçam o primeiro, minha sugestão pra entender a continuidade lógica, né? E, novamente, que nem no primeiro, vocês não precisam ter lido o livro, aqui a gente vai explorar as ideias, debater um pouco elas. E hoje a gente tratou, então, a filosofia social a partir da ilha de Curzoé, com o exemplo da ilha de Curzoé pra exemplificar. Depois as relações interpessoais, como é que funciona na troca voluntária, depois propriedade e agressão, propriedade de criminalidade, o problema do roubo das terras e o monopólio de terras passado e presente, ou seja, de quem é a propriedade, de quem é que é a propriedade, uma vez que tu identifica o verdadeiro dono, digamos assim. Exatamente. E o TAPA, hoje, é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que nos atende, tanto na empresa do TAPA, como nas nossas outras empresas, que fazem um baita trabalho e eles te ajudam a entender como é que funcionam as regras estatais, né? Então, se você tá procurando uma contabilidade que descomplica a sua relação com o Estado, essa contabilidade é a DBI, tem mais de 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo 30 deles do TAPA. Se você está interessado em tirar uma dúvida, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Essa contabilidade tem uma isenção especial para quem é cliente do TAPA, 120 dias para o primeiro pagamento e isenção dos honorários de abertura da empresa. Exatamente. E se você está ouvindo este episódio e ainda não comprou o livro, compre o livro A Ética da Liberdade, Murray Rotterberg, lá no nosso linkzinho que está nas notas do nosso episódio. Todos os episódios têm suas notas divulgadas lá em tapadomãoinvisível.com.br, lá na capa do site tem o link para o episódio e você compra o seu livro pelo nosso link e por esse link a gente ganha o rebatezinho da Amazon. E não só livros, mas todas as notas que nós citamos aqui estarão disponíveis lá. Era isso, né, Fux? Bora! É isso. Bora lá. Muito bem. Então, o nosso segundo episódio sobre o baita livro do Murray Rotterberg, A Ética da Liberdade, ele começa o capítulo da parte 2, onde ele vai explicar, enfim, muitas coisas que a gente vai explorar nesse episódio. ele explica, ele começa explicando a economia e depois que vai servir para a parte de filosofia política, de violência, de convívio humano. ele usa o clássico exemplo da economia, que é a economia de cruzoé. Então, para quem não conhece, isso na economia é muito utilizado, até eu não sei dizer, eu não lembro mais se os quinesianos usam isso, faz tanto tempo que eu passei para a faculdade de economia, eu não lembro mais. Mas, para os austríacos, o exemplo da economia de cruzoé é muito utilizado, porque tu pega... Eu vi um meme, cara, vi um meme de um amigo meu, economista, publicando assim, o que seria das aulas iniciais de economia sem cruzoé. Era um meme mais ou menos assim, pelo jeito, então por esse meme, ele é importante para as outras escolas também. É, e eu acho que para o pensamento econômico, independente de escola de pensamento econômico, faz sentido, porque o que é a ideia, né? Cruzoé cai numa ilha vazia, só ele, e, portanto, ele tem que lidar com aquela realidade, com, enfim, a dificuldade, né, de estar sozinho numa ilha, então ele tem que tomar decisões sobre, por exemplo, se ele vai pescar todos os dias o que ele vai comer no dia, ou se um dia ele vai tentar, por exemplo, fazer uma rede de pesca e, portanto, ele vai abdicar de consumir peixes, né, de produzir e caçar peixes para ele conseguir comer naquele dia, vai passar um dia com fome, vai fazer uma rede de pesca naquele dia, para no outro dia pescar mais peixes do que ele conseguiu pescar antes, ou seja, ele aumenta a produtividade da capacidade de pesca dele, né? Então é assim que tu vai trabalhando os conceitos econômicos para demonstrar como o indivíduo, individualmente, vai se comportar numa situação e bababá. O interessante é que daí para tornar, vai tornando cada vez mais complexo o exemplo da ilha de Cruzoé, né? Quando tu vai colocando, por exemplo, chega o sexta-feira, e daí o sexta-feira começa a interagir com o Cruzoé, tem que fazer trocas, o Cruzoé, e assim vai indo no exemplo da economia, muito utilizado, inclusive o Amus usa muito também no livro dele de O Princípio de Economia Novo, mas o caso do Rothbard, né, porque a tese toda do Rothbard, ele pega a praxeologia, que é o estudo da ação humana criada por Mises, né, consolidada por Mises, desenvolvida mais a fundo por Mises, que é a da Escola Austríaca de Economia, e ele aplica isso para as relações interpessoais, ou seja, para a ética humana, e lembrando aqui que existe para o Rothbard uma distinção entre ética e moral, né? A ética é o que concerna o relacionamento entre seres humanos, e a ética não presume se é moral ou não, né, se há uma moralidade ou não na ação, e portanto, a pessoa pode fazer até uma ação imoral que não seja necessariamente antiética, porque, enfim, a pessoa, digamos, está usando, fazendo uma coisa que outras pessoas julgam imoral, mas ele não está violentando ou violando a propriedade alheia, e aqui inclui o corpo alheio, se ele está fazendo algo sozinho, na casa dele, na propriedade dele, que as outras pessoas acham errado, isso não quer dizer que, né, é uma tarefa do Estado ou da sociedade se preocupar com isso. Bom, feita essa distinção, então, na economia de cruzoé que o Rothbard começa o capítulo aqui explicando, ele começa a colocar justamente esses dilemas éticos, né, de convívio entre o Robson-Cruzoé com o sexta-feira. Júlio, é isso? Exato. E a natureza, né, assim, antes, tem toda a relação dele com a natureza, como o Flux falou antes, do chegar na Terra, né, então, durante o decorrer dos próximos capítulos, inclusive, quando ele já passa do capítulo do cruzoé aqui, mas ele segue voltando ao exemplo em vários momentos, principalmente por um ponto importantíssimo da ética libertária, que é a apropriação original, né, não é só da ética libertária, mas isso é fundamental para a ética libertária, que é a apropriação original, né, quem é o dono daquele lugar aonde o cruzoé chegou, até que ponto o cruzoé é dono e o sexta-feira é dono, então, tudo isso vai servir de pontos para essa relação deles com o mundo real, a relação, eu acho que isso é o importante dessa definição do cruzoé para entender da economia, a relação do ser humano com a natureza, com a realidade, né, com aquilo que o cerca, né, e tem uma parte aqui que o Rothbard deixa bastante claro, né, que todas essas coisas que envolvem isso, que ele vai no amiúde aqui, a gente não vai mergulhar nisso, mas ele vai na consciência, livre-arbítrio, livre-escolha, tudo isso faz parte da natureza humana, então, assim, ele está descrevendo a natureza humana e, a partir da natureza humana, ele aplica isso sobre a realidade que está à sua volta, e o exemplo do cruzoé é bom porque é uma pessoa chegando em um lugar fechado, então, ali tu consegue fazer várias derivações, né. Aham, e ele vai explicando como é que funcionaria, então, a vida do cruzoé a partir do momento que ele chega na ilha e que ele tem até amnésia, que ele não sabe quem ele é, não sabe, não tem conhecimento, se, digamos, ele está num processo de descoberta completo da realidade. Então, inicialmente, obviamente, a preocupação dele vai ser de sobreviver e, conforme ele vai explorando a ilha e vai explorando e vai entendendo as próprias necessidades dele, por exemplo, de abrigo, né, de conseguir ter comida em dias que ele não tem condições de caçar, ele vai se desenvolvendo e vai usando a racionalidade dele, que, lembrando aqui da parte 1, é limitada, né, ela é uma racionalidade, o ser humano não é, obviamente, onisciente e não necessariamente a racionalidade está correta, mas ela existe ali para nos guiar as ações e, a partir disso, o cruzoé começa, então, a tomar decisões e vai aprendendo sobre o mundo dele e, inclusive, ele vai tendo esse, conforme ele vai suprindo as suas necessidades mais básicas, ele vai atingindo novas necessidades, né, a partir do momento que ele tem um abrigo, que ele tem bens de capital, ou seja, maquinário, digamos assim, para caçar, para coletar bens, ele começa a ter demandas maiores, né, talvez fazer um barco, enfim, assim vai indo, né. Esse processo de transformação, então, dos recursos da natureza em recursos produtivos constitui a produção do cruzoé e aqui é muito bom esse exemplo sempre do, do, da ilha de cruzoé porque a produção vem sempre antes do ato de consumir, tu não tem como consumir peixe se tu não caçou o peixe antes, né, tu não tem como caçar peixes e pescar peixes em escalas, tu não tem ferramental para isso, então, para ter o ferramental, tu teve que poupar consumo, né, seja de recursos escassos como, por exemplo, teu tempo para produzir e focou numa produção de um bem de capital, e lembrando aqui, bens de capital são aqueles bens que são utilizados para produzir os bens de consumo, então, uma rede de pesca seria um bem de capital em relação à pesca, né, pesca é uma produção direta para o consumo, fala, Júlio. Não, e tem outra, cara, são várias coisas que se tiram disso, mas, só para voltar, né, talvez alguém que está nos ouvindo nunca ouviu falar quem é cruzoé, né, cruzoé é... É verdade. Vamos voltar um pouquinho aqui, né, ele é uma obra, As Aventuras de Cruzoé, acho que assim que foi traduzido no Brasil, acho que é esse o nome, As Aventuras de Robson Cruzoé, do William Defoe, que de 1700 e pouco, é um náufrago, a história de um náufrago, que botando no nosso tempo moderno é o Wilson lá, o Tom Hanks lá, onde ele está sozinho, né, então, assim... Não, o Wilson não é ele, o Wilson é o sexta-feira. O Wilson é o sexta-feira, é. Mas é essa relação de uma pessoa, de uma pessoa normal, ocidental, que cai numa ilha qualquer e ele tem todos esses desafios, né. Esse desafio tem vários insights, esse insight que o Lucas trouxe aí da criação do bem de capital, né, com a chegada do sexta-feira tem as transações, daí até então não tinha transações, porque ele era uma pessoa sem transações, porque ele não tinha um outro ser humano para transacionar. Tem um axioma anterior, um axioma importantíssimo, que todo ser humano quer a permanência da sua vida, então tu quer o prolongamento da sua vida. Esse axioma fica muito claro, num náufrago que cai no meio do nada. Ele pode abandonar, ele poderia abandonar a vida, mas via de regra um ser humano vai buscar a extensão da sua vida para frente, e isso gera implicações para todas as outras coisas. Por que que eu vou investir meu, deixar de comer peixe num determinado tempo para fazer uma rede, para aumentar minha capacidade de produzir peixe nos dias seguintes? Porque eu quero a permanência da minha vida, eu quero o prolongamento da minha vida. Então, esses axiomas básicos da economia são colocados com o exemplo do cruzão. Uma pausa na nossa programação. Você é empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. envia um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora, para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. E o axioma, lembrando, é algo que tu não pode desprovar, né? O axioma é uma verdade impossível de desprovar. Então, por exemplo, que tu que está nos ouvindo aí é dono de ti mesmo. Não tem como provar que tem outra pessoa que é dono de ti mesmo. E a partir disso, ele passa a ser, enfim, uma coisa que tu usa de base para a construção de um pensamento lógico, né? Então, a partir de determinados axiomas, tu consegue avançar na análise. E pensando aqui no caso do sexta-feira, né? Sexta-feira, então, está lá o náufrago sozinho na ilha, o Cruzoé, e chega o sexta-feira, digamos, um outro náufrago, e ele chega na ilha onde está o Cruzoé. Bom, de quem é a ilha? A ilha é do Cruzoé? Mas aí são cenas dos próximos capítulos, né, Fux? Acho que a gente já está falando da cena lá do outro capítulo, correto? Já está indo lá para oito, oito, nove. Ah, é? Já? Acho que sim. Então, vamos antes. É, não vamos dar esse spoiler aqui, porque isso aí a gente vai falar demais de quem que é a ilha, de quem que é a ilha. Lá na frente, lá, a gente vai falar demais de quem que é a ilha. Tá. Tá, daí depois, ele fala bem sobre os... axiomas do Cruzoé, da relação do Cruzoé. Ele... O axioma é isso que tu falou, né, Fux? Do tu ser dono do seu próprio corpo, ele não utiliza Cruzoé. Ele fala nos capítulos posteriores, ele utiliza outros exemplos para fazer o porquê que tu é dono do seu próprio corpo, né? Acho que ele não usa o Cruzoé e o sexta-feira. Não, esse é o axioma é do anterior, da parte 1, né? Aham, mas é, mas ele vai explicar com mais detalhes depois ali sobre a propriedade. O Cruzoé, mesmo estando antes ali sozinho na ilha, antes da chegada de qualquer outra parte, qual é a natureza da propriedade do Cruzoé, né? A propriedade é derivada, conforme a gente viu na parte 1, da autopropriedade, daquilo que tu toma... Desculpa, daquilo que é o teu trabalho e aquilo que tu toma, que não tem dono anteriormente. E aqui é o princípio do homesteading do Locke, né? Que é onde tudo aquilo que não há um proprietário, tu pode usar como, enfim, usar para ti. E se tu quiser usar aquilo associado ao teu trabalho e produzir uma nova coisa, aquela nova coisa vai ser derivada do teu trabalho e, portanto, vai ser tua. Então, é assim que a propriedade privada deriva do nosso próprio trabalho, né? Da nossa própria evolução. E a partir disso, o Cruzoé, por exemplo, quando ele faz a rede de pesca, a rede de pesca é dele. Porque ninguém mais detinha aqueles recursos que ele utilizou para fazer a rede de pesca. Exato. E só uma outra curiosidade aqui, né? Que a gente fez a correlação entre o filme O Náufago com o Cruzoé. O Wilson, do filme O Náufago, é uma bola, é um ser inanimado. O Sexta-feira, no livro do Cruzoé, é uma pessoa, um nativo caribenho. Porque a ilha que ele cai é uma ilha em algum lugar da região do Caribe, eu acho, ou na América do Sul, não sei. Mas é um nativo que ele encontra na ilha. Então, tem toda essa relação do cara com o nativo que já estava lá, né? É interessantíssimo. E... Vai lá, mano. Fala. Não, pode falar. Manda, manda lá. Então, da minha parte aqui, a gente já chegou ao fato de que está lá o Cruzoé na ilha, está com sua propriedade que ele dominou. Podemos colocar aqui o Sexta-feira? Podemos. Então, chega no capítulo 7 ali, que é o capítulo Troca Voluntária, Relações Interpessoais e Troca Voluntárias. É quando tu começa, então, a tornar mais complexo esse exemplo, né? E só um parêntese lembrando que a praxeologia, ela parte a partir desses axiomas e faz derivações lógicas dele, né? Então, aqui, essa é a maneira, digamos, a metodologia de trabalho de um economista de escola austríaca, é tu fazer uma derivação lógica a partir dos incentivos que estão à volta da pessoa, presumindo algumas verdades, que nem essa, por exemplo, que o Júlio explorou. Se o cara está interessado em ficar vivo, ele vai atuar para ficar vivo. Não necessariamente da melhor maneira. Ele vai atuar da maneira que ele julgar correto. E daí chega, então, o sexta-feira na ilha, e agora, primeiro, sexta-feira chegou na ilha, e aí, a ilha é do Cruzoé? O que tu acha, Júlio? Não, a parte que o Cruzoé ocupou é do Cruzoé, mas não a ilha toda. Exatamente. Para o Rothbard, a ideia é que aquilo, a propriedade é daquilo que somente tu conseguiu demonstrar trabalho, que tu fez algo a respeito daquilo. Então, por exemplo, o Cruzoé, mesmo que ele tivesse ido, dado a volta na ilha, e a ilha fosse muito grande, ele conhecesse toda a ilha, não necessariamente isso seria trabalho. Então, ele poderia só utilizar, dizer que a sua propriedade é o limite daquilo que ele conseguiu executar de trabalho. E aquela parte ali, ou sexta-feira, não poderia tomar. E, na prática, é bem interessante, porque ele usa o exemplo do Colombo, quando ele chega nas Américas e tal, e diz assim, tá, mas o Colombo chegou aí, ele pode dizer agora, todo esse... Todo esse continente é dele. Exato, óbvio que não, né? Ele não poderia ter dito isso, né? O que ele tocou seria dele, né? O que ele incorporou e não tivesse outros seres humanos. Isso o Rothbard deixou bastante claro, né? Então, ele bota a relação dos nativos aí bastante clara que os caras eram duros das terras deles, né? Isso a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre essa relação dos que chegaram versus os índios, né? É, vamos falar sim, até tem comentário sobre isso. É, eu também tenho. Aqui, dentro das trocas voluntárias, ele... O Rothbard, a gente já falou no outro episódio, né? Ele tem muita fonte, muita... Não é um negócio tirado do bumbum, né? Então, assim, tem muita... Ele dialoga bastante com os pensadores que vieram antes dele, né? Esse livro aqui, escrito lá em 1970, na década de 70, na década de 80, não me lembro, que ele foi publicado. A gente falou isso no outro episódio, mas ele dialoga com todos que vieram antes. E aqui, nessa troca voluntária, ele dialoga com o Davi Ricardo, né? Então, embora o Cruzoé estivesse mais preparado pra produzir e tudo mais, chega o sexta-feira, que é alguém com menos produtividade que ele, ele não vai aniquilar o sexta-feira. Não é vantajoso pra ele aniquilar o sexta-feira. Porque é vantajoso pra ele fazer trocas naquilo que o sexta-feira consegue fazer. Entendeu? Isso é claro na economia, isso é uma coisa básica, assim, que a gente não pode... O básico tem que ser dito, né? O básico tem que ser falado o tempo todo, ver pelas notícias de economia do Brasil. Parece que as pessoas esquecem disso aqui. Então, aqueles, inclusive, que são menos capazes de produzir, menos produtivos, são vantajosos para o todo, assim. São vantajosos. Não tem por que aniquilar eles. Não tem... É... Economicamente é um desperdício. Até porque aqui o Davi Ricardo, que tem a lei da vantagem comparativa, diz que a pessoa que tem capacidades superiores à outra, ainda assim, cada um pode se especializar na área que domina mais, ou que é mais fácil de realizar, né? E a partir dessa especialização, ambos se beneficiam. Mesmo que um seja mais benéfico, seja mais capaz de agir nos dois esquisitos, né? Ele pode agir de forma especializada nos dois, digamos, muito bem. Só que ele não tem condição de fazer os dois ao mesmo tempo. Então é melhor para ele que exista outro ser humano, outro indivíduo, que vá se especializar naquilo e vá complementar o trabalho dele. E um exemplo para ilustrar isso é, digamos assim, um cirurgião plástico. Ele pode atender pacientes e ele pode também limpar o consultório dele no final do dia, né? Será que vale a pena para ele? Não vale. Ele até pode ser talvez o melhor faxineiro que o faxineiro que ele contrata. Só que ele não vale a pena para ele fazer isso. É melhor ele contratar alguém que tem muito menos habilidade, para um valor muito mais barato do que a hora dele, e ele focar em atender pacientes, enquanto a outra pessoa foca em fazer a limpeza. Ótimo exemplo. Um outro parêntese aqui, fazendo alguns parênteses, correlacionando o que a gente vai lendo aqui. Quando eu descobri o anarcapitalismo, o libertarianismo e tudo mais, o cara dá aquela ânsia de conversar sobre libertarianismo e tudo mais, né? Eu me lembro lá, foi pelos vídeos de 2012, e daí, naquela época, bombava os grupos de... Orkut. Ah, já era Facebook. Eu não vi libertarianismo no Orkut. Eu vi, já era Facebook. E daí tinha os grupos de Facebook. E daí eram aquelas discussões... Ah, sem sentido. Assim, sem sentido porque é sobre um monte de EC, e como que o mundo libertário vai funcionar. Mas tem muita coisa do Rothbard nisso, porque o Rothbard, ele fica botando isso. Se A compra de B e B compra de C, C blá blá blá... Cara, começa aqui nesse capítulo aqui, começa aqui nesse negócio aqui, e vai longe, porque ele vai todo livro fazendo... Porque se B compra do A, o B compra do C, e o seguro fez no outro... Cara, me lembrou muito, me relembrou, os meus idos de Facebook, vendo aquelas discussões intermináveis de pessoas atrás de um teclado dizendo como que o mundo ia funcionar. Porque uma das coisas do libertarianismo não é como o mundo vai funcionar, é como o que é certo e o que é errado. Como o mundo vai funcionar, os empreendedores vão resolver essas broncas depois. É o jeito que eu enxergo o libertarianismo. Eu não vou dizer pra ninguém como é que vai funcionar. Só digo o que é certo e o que é errado. E o Rothbard descreve isso bem. É, a ideia do Rothbard aqui nesse livro é descrever a ética da liberdade para uma sociedade libertária. Então ele está dando, digamos, o pano de fundo de filosofia política para você ter uma sociedade livre. Então como é que vão ser os critérios da sociedade livre? Por isso que ele entra realmente bem nos pormenores de tipo o que seria dentro da esfera dessa ideia de que você não pode agredir outras pessoas ou coagi-las para ganhar o que você quer. A partir disso se derivam todos os princípios lógicos como é que você enquadra essa sociedade. Então realmente é por isso que ele começa com esse exemplo bem básico do Cruzoé e vai avançando para cima. Conforme o exemplo do Rothbard vai ficando mais complexo ele começa a adicionar outros personagens que ele chama só de A, B, C, D e vai tornando mais complexa aquela situação daquela ilha que já não é mais deserta tem visitantes, tem pessoas que estão negociando e tal. Começa a emergir naturalmente o escambo. As pessoas começam a fazer trocas e a partir da troca ele dá a explicação de como é que emerge o dinheiro. Então aqui ele vai falando cada um especializa-se em produtos diferentes. Gradualmente um produto em particular emerge por possuir qualidades como alto valor demanda fixa fácil de visibilidade como um meio de troca. Pois é constatado que o uso de um meio amplia enormemente o escopo das trocas e dos desejos que podem ser realizados no mercado. Ou seja, resumindo então a partir daquilo que as pessoas estão utilizando com troca que tem um alto valor qualidades como alto valor o meio de troca se torna a base da moeda que vem a ser o dinheiro enfim e tal. É interessante só um parêntese aqui que é uma discussão grande entre Bitcoiners e Bitcoiners e Bcashers o pessoal do Bitcoin Cash que é justamente nessa questão aqui que é o que que vem antes meio de troca ou reserva de valor e porque o Rothbard e o Mises e tal eles falavam que vinha o meio de troca antes a escola austríaca como um todo tinha essa visão majoritariamente e porque lembrando as qualidades três funções clássicas da moeda unidade de conta precificar as coisas naquilo meio de troca e reserva de valor qual que vem antes e daí essa é a discussão base sobre justamente toda maneira como o próprio Bitcoin se desenvolveu a parte econômica que é muito austríaca ela ficou nessa discussão mas só um parêntese aqui nessa parte aqui o Rothbard disse que olha os produtos tem que possuir qualidades como alto valor antes de ser meio de troca então a gente já o primeiro livro que a gente fez do Rothbard o que o governo fez do nosso dinheiro lá no episódio 13 antigo episódio 13 a gente fala sobre toda essa história do dinheiro e a visão do Rothbard sobre dinheiro uma das coisas legais desse livro também é que o Rothbard vai dando definições das coisas definições das palavras que nem o Fux falou agora ele define dinheiro ele pega tudo isso aqui e define dinheiro logo mais pra frente ele define o capitalista quem é o capitalista que é aquilo que ele já começou a desenhar desde o capítulo que ele começa a falar do Robin Crusoe que é o cara que restringiu o seu consumo em uma série de contratos voluntários são vários termos que ele vai definindo depois mas assim é muito legal é quase que um dicionário é quase um dicionário se diria um glossário sei lá pra organizar as palavras pra tu botar todo mundo conversar sobre os mesmos termos comprou direitos de propriedade de bens de capital e pagou os trabalhadores pelos seus serviços de mão de obra transformar aqueles bens de capital em bens mais próximos do estágio final que serão consumidos cara é muito legal o jeito que ele define os termos é e ele explicando justamente nessa sociedade que vai se desenvolvendo como é quais são as escolhas da pessoa ser trabalhador ser capitalista então ele põe aqui na página 97 portanto a função indispensável e grandemente importante de Pedro o capitalista em nosso exemplo de economia de mercado é resguardar os trabalhadores da necessidade de restringir seus consumos assim eles mesmos poupam o capital e esperam seus pagamentos até que o produto seja esperançosamente vendido com lucro mais à frente na cadeia de produção consequentemente o capitalista não priva de forma alguma o trabalhador de sua legítima propriedade no produto pelo contrário ele possibilita um pagamento ao trabalhador com uma considerável antecedência da venda do produto e é isso é muito interessante isso é muito louco é muito legal o que o empreendedor está fazendo voltando para a vida real saindo do exemplo da ilha o que o empreendedor está fazendo ele está comprando o trabalho daquele trabalhador num contrato ou seja não é uma exploração porque o trabalhador está voluntariamente vendendo o seu trabalho para ele em troca o que o trabalhador está ganhando ele está ganhando a isenção do risco da produção do risco da empresa e é isso que o empreendedor está assumindo ele está dizendo olha eu acho que vou vender no longo prazo isso vou vender no médio prazo vou vender esse produto então eu assumo eu faço a estrutura eu monto a empresa e tu vem trabalhar aqui tu faz a tua parte eu te pago um valor fixo x e se vender ou não vender o problema é meu tu vai receber o teu dinheiro exato então isso e assim ah mas Paulo o cara vai ganhar muito mais dinheiro do que o trabalhador mas cara tu pode abrir teu próprio negócio e sim toda a discussão sobre os meios de produção terem que ser são dos burgueses são desses daqueles da discussão clássica do Marx e companhia hoje em dia olha aqui nós dois né Júlio o Tapa é uma empresa e a gente detém os meios de produção né tá aqui o meio de produção é o microfone então cara assim tu quer empreender tu pode abre uma conta no Instagram e vai vender alguma coisa não tem mais aquela necessidade de ter que abrir uma fábrica e contratar 100 mil e-servos né pra fazer um negócio tu pode empreender da maneira que tu achar melhor inclusive e mesmo se for uma fábrica existe a forma correta de tu chegar pegar pessoas terceirizar o capital disso apresentar esse projeto fazer um powerpoint apresentar pra quem tem grana o cara que tem grana vai entrar com grana sem o risco porque daí o cara entra com uma dívida se tu tá bancando que o teu negócio é bom então tá então tu pega sem o risco tu passa o risco pra ti e tu tira o risco do cara tu empresta ele te empresta tu paga pra ele e daí tu tira o lucro se tu é bom se tu consegue fazer isso então vai e faz entendeu cara é muito é muito fácil de derrubar todas essas coisinhas esquerdistas uma pausa para um rápido anúncio proteja-se do governo brasileiro estude bitcoin com o concierge bitcoin entenda como o mercado de bitcoin funciona como comprar e armazenar com segurança seus bitcoins com a nossa assessoria especializada com um ano de suporte incluso e lembre-se que se os bitcoins que você comprou estão numa corretora você não tem bitcoins de fato você tem promessas inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas como ocorreu com a FTX ganha um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio tabadomainvisivel.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no YouTube acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela voltamos ao episódio e aqui tem no final da página 98 ele explica então tudo isso que a gente falou serviu para explicar a origem da propriedade então vamos lá assim toda propriedade de livre mercado pode ter sua origem rastreada até a propriedade de cada homem de cada homem de sua própria pessoa e de seu próprio trabalho a propriedade de cada homem da terra que descobre e que é transformada através do próprio trabalho a troca de produtos desta mistura dos primeiros dois do trabalho com a terra com o que foi produzido de maneira similar por outras pessoas no mercado e assim vai indo então a propriedade privada não só é legítima mas ela é legítima pelo fato que ela deriva dessa questão que é o trabalho humano em cima daquilo que é seu eu acho difícil desprovar isso exato e daí tem o ponto específico sobre a terra que ele dedica dois capítulos para isso porque a terra especificamente é um número dado sobre a superfície do planeta entendeu o Elon Musk está tentando achar um outro pedaço de terra lá fora mas dentro do planeta é dado a quantidade de terras que existe então existe algo específico para explicar essa tese que o Fugues acabou de falar sobre terra então ele dedica dois capítulos para isso que a gente vai tratar no episódio de hoje sobre isso mas é muito bem definido e daí volta para aquele para aquele para aquele axioma clássico libertário que é a propriedade privada então assim ele precisa esmiuçar bem a propriedade privada e dentro dessa explicação aqui na página 99 ele faz ele já começa a falar algo que ele vai falar mais para frente sobre a escravidão o quão a escravidão não tem lógica alguma como não assim qualquer libertário que a qualquer momento venha a falar alguma coisa de escravidão a escravidão não possui lógica dentro da lógica libertária no certo o cara é criminoso né não vou entrar nesse capítulo não vou entrar nesse vai ficar para o próximo mas é muito legal então assim já dado que a gente explicou a tese dele de propriedade e daí o que que é então o livre mercado como diz ele aqui o livre mercado é uma sociedade de trocas voluntárias e consequentemente mutuamente benéficas de títulos de propriedade entre produtores especializados então assim o trabalho é uma mercadoria tu pode vender o teu trabalho ela é uma mercadoria né isso vale também pessoal para advogado para médico né não contra como é que é os discursos dos sindicatos é contra a mercantilização do a água a água também é uma mercadoria meu Deus mas a água aqui do meu chimarrão a água quente do meu chimarrão é uma mercadoria o preço dela está mais na distribuição do que no produto em si mas é uma mercadoria então o livre mercado é simplesmente a troca entre entidades livres né pessoas livres fazendo troca agora a questão tá mas se eu não quiser fazer a troca tu não faz e tu não te beneficia tu só faz troca quando tu quer fazer quando tu vale a pena senão tu não troca né tanto que é somente no capitalismo essa coisa maravilhosa esse sistema emergente humano que quando a gente faz uma troca os dois lados dizem obrigado né exatamente eu já falei isso mil vezes não é a minha essa frase mas é bom frisar se não gostar então para de falar obrigado quando tu vende alguma coisa ou quando tu compra alguma coisa exato exatamente cara tá sobre a escravidão aqui só para explicar qual é a defesa dele né é que uma pessoa não pode vender não pode alienar o seu trabalho futuro não é impossível um ser humano vender o seu trabalho futuro porque o seu futuro lá na frente tu pode mudar de opinião né e se tu mudar de opinião lá na frente é válido porque tu é livre para mudar de opinião lá na frente então eu não posso vender o meu trabalho futuro por isso eu não posso ser escravizado né essa é a defesa é a defesa dele e por exemplo Walter Block discorda do do Rothman em relação a isso o 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 escravo. Mas daí é tipo, olha, daí é a teoria da teoria da libertaria nisso. Vamos em frente. Ele poderia testar isso, né? Ele poderia testar. Eu acho que ele poderia botar um teste. Por que ele não se vende como escravo? Não, mas ele não tá dizendo que é ele que é obrigatório fazer isso. Não, não, não tô dizendo que é obrigatório, mas eu acho que assim, só pra botar a tese em prática, por que ele não faz isso? Eu acho que é interessante. Por quê? Acho que toda tese que tá na margem, que tá na margem do conhecimento, tá na fronteira do conhecimento, que é uma coisa nova que tá sendo agregada pra sociedade, a pessoa que propõe aquela tese, ela tem que se arriscar nela, entendeu? Não, e eu, que é o, como por exemplo lá no Private Law Society, lá sobre os contratos, eu tô junto daquilo, né? Eu tô fazendo aqueles contratos, porque eu não posso propor pros outros se eu não assinar um contrato daqueles, né? Eu assinei um contrato faz pouco tempo com aquilo e eu quero saber se ele vai funcionar. Porque eu não posso falar pros outros sem que... Porque tá na margem, tá na margem, como é que eu vou dizer? Vem, pula na piscina, pula na piscina que tá quentinha e eu não pulei na piscina ainda, entendeu? É complicado. Eu acho que tu ganha respeitabilidade, tu ganha mais uma... Tu tem um controle maior sobre aquilo que tu tá propondo. Mas a academia e as ideias, elas são feitas justamente no debate de ideias e não necessariamente vai aplicar. No caso do... Mas ela tem que estar alicerçada na realidade. Não, tudo bem, mas o caso do Bloch, ele exemplifica como sendo... Se teu filho estivesse morrendo e o único tratamento possível que existisse fosse, tipo, ultra absurdamente caro, que não tivesse quem fosse pagar e tu falasse que fosse lá e vendesse a tua liberdade pra um cara rico pagar e tu virasse o servo dele o resto da vida. Entendeu? Tipo, é uma situação... É uma situação de extremo que ele tá usando de exemplo. Então, não... É uma teoria. Uma teoria. Mas... Eu acho que pode ser testado na realidade. Não, não pode. A lei estatal não permite isso, tá? Bom... Tem um outro ponto que ele fala... Ele falou num capítulo anterior que ele fala sobre o cruzoé. Ele dá uma pincelada e ele começa a descrever aqui e ele vai descrever um pouco mais na frente que é a distinção entre liberdade e poder. E isso é fundamental principalmente na descrição da palavra liberdade. que isso a gente já falou em vários episódios aqui sobre o que os esquerdistas têm por noção da palavra liberdade, né? E o exemplo que o Rothbard usa aqui é eu não posso pular sobre um oceano. Entendeu? E... Ok, então tu não tem a liberdade. Ah, se eu não consigo pular sobre o oceano tu não tem a liberdade. Não. O poder... A liberdade tem que estar conectada sobre a realidade, né? Então, ele já começa a esclarecer aqui nesse capítulo essa conexão entre liberdade e poder que são duas palavras completamente distintas. E aí é que surge o ruído entre libertários e esquerdistas. Sim. A liberdade, né? Essa liberdade positiva de poder fazer as coisas ela presume outras pessoas fazendo, né? Então, essa é a questão que daí tu não é... Daí tu de fato tá impondo custos sobre terceiros e, portanto, não é só sobre a tua liberdade mas sim sobre o que tu obriga os outros a fazer. Não, tem uma palestra de um professor esquerdista no YouTube eu vou ver se eu acho pra botar nas notas não sei se eu vou conseguir achar que ele dá o... que ele começa a escrever a descrever sobre a liberdade e ele é um professor renomado da esquerda brasileira. Não é o Sandow? Ah, é do Brasil? Brasileiro. Tem todo aquele jeito de Campinas, assim pelo jeito parece o Unicamp, assim e ele falando de... que o rico brasileiro ele tem o... ele tem a liberdade ele não usa a palavra poder nunca, né? Ele só usa a palavra liberdade ele tem a liberdade de passar final de semana em Paris qual pobre brasileiro tem capacidade de passar final de semana em Paris? Entendeu? E daí o pobre não tem a liberdade que o rico tem é um bom argumento tu pega pela retórica de quem tá ouvindo despercebido, assim é um excelente argumento, entendeu? mas tu não dividir que isso que ele tá falando não é liberdade e sim poder porque tu tá tem o dono da companhia aérea tem um avião te levando e aí como é que tu vai fazer tu vai obrigar o cara da companhia aérea a te botar dentro de um avião pra tu ir pra Paris? Tu vai obrigar o hotel de Paris a te receber? Tu vai obrigar o café de Paris a te dar um café? Como é que é? Como é que ocorre a função? É completamente diferente liberdade e poder isso aí é só porque tu não gosta de pobre andando de avião, Júlio vamos lá, admite eu não gosto de Paris nunca fui em Paris pelo Google Street TV eu não gostei Buenas 8 relações interpessoais era isso né capítulo 7 é isso aí exaurido 8 relações interpessoais propriedade e agressão aqui começa aqui começa a discussão libertária aqui começa a coisa deliciosa então nessa parte aqui de relações interpessoais propriedade e agressão que é o capítulo o o Rother começa a delimitar então onde é que limita a tua liberdade ao entrar em contato com outros seres humanos e ele fala aqui então que existem duas alternativas em relação a autopropriedade ou a gente determina uma regra em que cada homem teria a total autopropriedade do seu próprio corpo a total propriedade do seu próprio corpo ou decretamos que ele não pode ter uma propriedade total do seu corpo se ele tem se ele é dono de si mesmo a lei natural libertar de uma sociedade livre é essa toda que ele está falando meu limite é onde quem está em velocidade 1.5 volta e escuta em velocidade 1 isso porque isso é importantíssimo o que o Fux está falando mas se ele não tem o direito a ter a total autopropriedade o que que isso implica vai implicar em duas condições de acordo com o Rothbard 1.1 a condição comunista de propriedade universal e igual de um sobre os outros e 2 depois ele explora mais isso e 2 a propriedade parcial de um grupo sobre o outro ou seja um sistema de regras de uma classe sobre outra então assim depois ele vai explorando né vamos lá pessoal primeiro falando sobre o comunismo é factível eu adorei esse argumento dele é factível existir uma propriedade compartilhada de todos sobre todos é tipo é literalmente impossível é ilógico é ilógico e é impossível tu não consegue dividir o trabalho humano de forma econômica pra todas as demandas humanas de uma sociedade tipo tu não consegue dividir igualmente não assim eu tenho um pedaço do Júlio o Júlio tem um pedaço do pau e porque né somos todos iguais então a gente tem que tudo relacionado a gente tem que ter uma igualdade o nosso trabalho o que a gente pode fazer tem que ter uma possibilidade da gente ter essa igualdade a gente tá falando especialmente de igualdade material né e igualdade social só que tipo para tu ter uma igualdade material se o Júlio é mais competente que eu pra executar alguma coisa como é que funciona qual é a solução tá daí o Paulo não tem solução o Paulo vai ter que ser diminuído assim a passagem não na verdade se o que que tu vai ter né tu vai ter que ter árbitros para definir qual é a propriedade quanto né de produção quanto que cada um pode executar porque tu não tem como ter essa igualdade plena né de propriedades do corpo e a partir eles vão valer mais que os outros daí daí como é que é o nome dos personagens lá do livro do do Orwell é o Napoleão os porquinhos lá vai ter que ter alguém que vai mandar necessariamente para distribuir aqueles recursos que forem possíveis de ser distribuídos não consegue distribuir tudo né então tu vai ter que ter uma classe de pessoas que tem alguns direitos algumas direitos sobre essa divisão de propriedade além das demais eles são mais iguais que os outros eles são mais iguais que os outros exatamente e na outra né que a ideia de que olha a propriedade parcial então tu tem um grupo que detém a propriedade de daquela de outros seres humanos pelo menos parcial dos outros seres humanos seres humanos então aqui o exemplo que ele dá é ele tira sarro dos dos monarquistas né Júlio não sei se tu ficou com essa impressão eu acho que sim ele fala assim podemos ter então apenas uma ética parcial e arbitrária similar a visão de que os Hohenzollern dá um exemplo aleatório de um nome parece nobre assim os Hohenzollerns eu não sei porque ele usou um nome tão complexo tem o direito de governar os não Hohenzollerns por natureza né então porque se existe se tu não tem direito pleno a tua autopropriedade uma parte de ti então outra pessoa tem direito a controlar e quem é que decide isso né então tu vai ter um grupo novamente um grupo tomando decisão sobre quais qual é o escopo da autopropriedade que a pessoa detém e daí pensando numa experiência prática que depois ele entra bem é a dos servos da idade média né do feudalismo o servo ele tinha uma obrigatoriedade para com o rei com o vassalo enfim pra quem ele tava subordinado ele não podia inclusive sair do feudo dele ele era obrigado a ficar no feudo ou seja ele de fato não era dono de si mesmo de fato não era dono e se a gente aplica essa mesma lógica para a taxação você é dono de si mesmo em partes ou seja 30 e pouco por cento é do estado mais é mais é mais mas assim se tu for um mendigo daí eu acho que tu tem autopropriedade plena porque daí tu não tem que pagar imposto tu vive de doação né exato então assim essa é a alternativa alternativa da sociedade moderna se tu quer autopropriedade plena vá pra uma rua pública e viva lá e viva de doações daí tu tem autopropriedade plena o Ancapistão está a poucos metros de você brasileiro que está nos ouvindo agora uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapadomeiovisível .com.br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa ele usa esse mesmo exemplo depois para uma propriedade que é o cara que faz uma escultura ele faz essa correlação com uma escultura se tu cria aquela escultura aquele barro daí tirando toda tirando toda a sujeira da discussão aqui de quem que era o barro de quem que era a ferramenta se era do cara mesmo estava tudo resolvido o cara fez essa escultura essa escultura é dele essa escultura não é dele essa escultura é parcialmente dele então tudo isso deriva para que não consegue ter uma decisão lógica de que algo que é teu algo que foi tu mesmo e algo que tu fez com teu próprio corpo é teu não tem uma outra uma outra lógica para se viver em sociedade que não seja a propriedade privada então é aquilo que a gente já falou em vários outros episódios o libertarianismo é muito sedimentar em cima da propriedade privada se tu não botar propriedade privada em cima de qualquer conversa tu tá falando sobre libertarianismo de qualquer conversa tu não consegue avançar na conversa tem que dizer de quem é tal coisa que tu tá falando se tu não falar isso tu não consegue seguir na conversa então é importantíssimo ele definir isso e tanto é que ele vai definindo nos próximos dos próximos capítulos aqui ele é só definição de propriedade privada isso aí e na eu tô na página 108 aqui eu também ele vai pra ele vai pra parte do deixa eu pegar aqui é os caminhos pra se adquirir riqueza e eu adorei essa nota de rodapé que ele botou do Oppenheimer eu até quero depois ler quem é esse cara que eu achei sensacional eu procurei no google qual é a relação dele desse Franz Oppenheimer com o Robert Oppenheimer o pai da bomba atômica e eu não consegui descobrir se alguém souber aí fala pra nós qual é a relação dos dois eles tem quase um século não eles tem meio eles tem 50 anos de diferença o Oppenheimer esse Franz Oppenheimer é aqui conhecido pelo social liberalismo ele é um sociólogo responsável do social liberalismo ele é alemão o judeu alemão e o Oppenheimer da bomba atômica ele é descendente de judeus alemães mas ele já nasceu nos Estados Unidos né então provavelmente eles devem ter alguma correlação a família Oppenheimer não deve ser tão grande assim mas um Santos lá na Alemanha eu acho então o Franz ele põe sobre a maneira então o Rothberg põe o Franz Oppenheimer aqui pra explicar a maneira de se adquirir propriedade então ele tem o Franz Oppenheimer no seu livro O Estado diz Existem apenas duas maneiras fundamentalmente opostas pelas quais o homem necessitado de sustento é impelido a obter os meios necessários para satisfazer os seus desejos são elas o trabalho e o roubo o trabalho próprio e a apropriação forçosa do trabalho de outros eu proponho chamar o trabalho próprio e a troca equivalente deste trabalho pelo trabalho de outros de um meio econômico para a satisfação das necessidades enquanto a apropriação não correspondida do trabalho dos outros será chamada de um meio político isso é muito bom e assim olha com todo respeito aos nossos amigos políticos e tem vários que vêm pro tapa eu tenho profundo respeito de quem põe a cara a tapa e vai pra dentro da política não acho que eles são ladrões agora é fato que tanto o político como o burocrata estatal eles vivem da produção alheia eles vivem daquilo que a sociedade privada produz e é retirada a força pelo Estado e usam aquilo pra sobreviver então o sistema é esse precisamos de gente lá dentro precisamos ter liberais dentro da máquina inclusive ok eu acho que isso é necessário mas é fato de que sem a sociedade não há Estado agora o contrário será que é verdadeiro? não e até porque os políticos que a gente traz aqui são políticos que concordam com essa premissa então via de regra são então são políticos que dá pra se ter esse tipo de diálogo saber que aquele esgoto é um esgoto não tá dizendo que aquele esgoto é algo bom fomam esse esgoto o próximo capítulo peraí só mais um negócio isso é importante também outra coisa que aqui vai ao meu ver pro cerne da discussão do dia a dia da política existem duas maneiras de fazer as coisas de forma voluntária trocas voluntárias que é essa que a gente tá descrevendo aqui da sociedade libertária imaginada pelo Rothbard e a outra é da decisão política só que a decisão política em si ela embute várias coisas dentro pra tu ter uma decisão política sobre recursos esses recursos tem que ter sido extraídos primeiramente da sociedade livre e a partir dali o processo de tomada de decisão não é mais um processo de tomada de decisão voluntário somente porque tu tá usando o recurso que tu extraiu da sociedade privada não foram dados pra ti doados ou trocados foram extraídos à força e sob coação e daí tu vai tomar o processo de tomar de decisão daí tu vai ter o processo de tomar de decisão político onde tu vai direcionar esses recursos só que tu não vai tá direcionando eles de acordo com um conceito de escassez com um conceito de que tu pode ser responsabilizado pelo mau uso daquilo de ser punido num processo de mercado onde tu não consegue vender e tem prejuízo e sofre com as consequências não se um gestor público direciona recursos de forma inadequada o que acontece com ele nada inclusive muitas vezes ele ganha mais recursos se o teu se o teu a tua teu departamento dentro de um órgão estatal não entrega os resultados o que é a solução que geralmente os políticos dão é aumentar o orçamento daquele departamento e não tirar do CPF tadinho não tá conseguindo fazer tem que dar mais dinheiro precisa mais dinheiro precisa mais gente precisa mais funcionário então assim então enfim só um parênteses vai lá Júlio muito bom muito bom esse parênteses é fundamental para o esclarecimento da nossa posição no próximo capítulo ele trata como propriedade e criminalidade será porque ele botou criminalidade ele fala um pouco mas é mais definição de propriedade até que ele tá botando os limites da propriedade até que ponto a propriedade passa a ser crime e aqui tem uma definição nesse capítulo importantíssima para o debate dos libertários como eu já falei ele tá botando termos ele tá definindo todos os termos então falar somente propriedade privada falar propriedade privada não quer dizer muita coisa porque o criminoso que possui algo aquilo é a propriedade privada do criminoso é algo que tá na mão dele então ele bota a propriedade privada legítima ele começa a conversar sobre o que é legítimo estar na mão de cada pessoa e isso é o que é importante para o libertário não a propriedade privada em si e isso é importante para esse papo que o Fugues acabou de falar porque o cara reconhecer a ilegitimidade do patrimônio do Estado porque aquilo foi tomado a roubo foi tomado a força foi tomado por impostos tu sabe que aquilo é algo roubado então aquilo é tratado de uma outra forma do que é tratado o meu chimarrão o meu chimarrão ele é meu então ele não vai ser tratado como um bem que está com o Estado ele não foi tomado a força de ninguém entendeu então isso é uma propriedade privada legítima diferente da propriedade ele não trata disso ainda aqui sobre o Estado especificamente mas ele trata do ladrão do ladrão o ladrão qualquer que tem algo ele tem ele tem algo que está com ele é uma propriedade privada não legítima é isso aí e lembrando que isso aqui é uma proposta de uma ética universal para uma sociedade libertária que vai atender todos os seres humanos dentro daquela sociedade inclusive por isso que ele explica o Estado sendo esse ente parasita no sentido de que ele extrai recursos da sociedade o parasitismo não pode ser uma ética universal tu não tem como ter só parasitas tu precisa do hospedeiro então a partir disso tu começa a olhar bom eu até fiquei curioso mais pra frente do livro quando é que ele vai falar sobre como é que tu pode retirar a propriedade de volta do Estado eu acho que é só no último capítulo 15 episódios pessoal porque a gente vai demorar pra avançar mas olha enfim chegamos vamos pro capítulo 9 sim já estou no capítulo 9 eu tinha que falar do parasitismo da anterior então o capítulo 9 essa definição da propriedade privada que eu acabei de falar legítima é o início do capítulo 9 ah perfeito tá perfeito e daí decorrente dessa propriedade privada legítima que decorre esse argumento ok aquilo que está na minha mão é legítimo ou não é ele bota uma prova ele faz um advogado diabo da própria tese aqui do argumento marxista porque o argumento marxista possui uma lógica de um fundamento que é o seguinte que o capitalista está extraindo que é mais ali está extraindo o valor do do trabalhador então ok há um roubo ocorrendo ali se há esse roubo é necessária a revolução para pegar esse valor de volta porque está sendo extraído está sendo roubado então o capitalista possui uma uma propriedade privada ilegítima então por isso que os marxistas buscam a revolução na sequência ele dá a explicação porque que isso está errado que o o essa essa extração dessa mão de obra via via mais valia essa horas de mão de obra via mais valia não se aplica porque se fosse aplicada para isso seria aplicado para o resto todo então o mundo todo seria uma revolução o tempo todo então não haveriam trocas nenhuma sempre haveria exploração um sobre o outro e tudo seria uma uma eterna revolução uma eterna um eterno roubo que é o que ele já explicou nos capítulos anteriores mas ele só dá esse 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 contexto assim de que ok tem um certo argumento que eles conseguem enxergar uma parte da realidade o roubo o tu roubar algo de alguém é ilegítimo eles concordam contigo que isso é ilegítimo só que o que eles estão falando não é um roubo é um contrato então o Rothbard ele vai ele usa o caso da Ruritânia um país fictício criado por Ludwig von Mises citado em vários dos livros do Mises e ele usa o caso da Ruritânia de para exemplificar como é que funcionaria a divisão da propriedade privada num caso de um rei que tem violado gravemente os direitos das pessoas daquele reinado e sabe que está fazendo está tomando a propriedade das pessoas de forma antiética e surge nesse reino um movimento libertário que começa a defender tudo isso aqui que a ética da liberdade defende e a partir disso o rei muito esperto ele toma uma decisão olha eu vou fazer o seguinte eu vou expropriar as as propriedades das pessoas de verdade de fato e eu vou abolir o meu estado e agora termina termina o governo da Ruritânia e digamos vamos então no Ancapistão na Ruritânia e a partir desse Ancapistão ele detém aquelas propriedades e ele cobra aluguel das propriedades das pessoas que moram lá e daí ele diz viu libertários eu não estou violando o direito de vocês aí de propriedade e tal e é aqui que o Rothbard conta toda essa história para poder exemplificar não mas espera aí a origem da propriedade importa se a origem foi utilizada violência e coerção para extrair do verdadeiro dono daquela propriedade enfim a propriedade o que acontece é que é imoral é antiético e portanto tu pode sim e deves retirar a propriedade do agressor e aqui é o início da do que ele fala para chegar na criminalidade que é como tu lida com o criminoso a pessoa que age contra a propriedade privada e a partir desse exemplo ele dá o exemplo não o rei não pode cobrar aluguel sobre uma propriedade que não era de fato dele exato e isso essa legitimidade por isso que tem essa relação de propriedade e crime ela traz esse conceito que é sofisticado não não é não é ele quer aplicar para toda a sociedade mas não é para todos os seres humanos isso tem que ser reconhecido de todos os seres humanos mas a gente pode ver que não é algo muito aplicado por todas as sociedades as sociedades não reconhecem isso como uma propriedade legítima tem um exemplo de um acho que eu já falei aqui no podcast de um parente meu que trabalha na polícia e ele contou uma história uma vez que ele estava estava numa terra indígena e daí nessa terra indígena foi lá ele todos os caras que trabalham com ele na polícia e levaram suas armas sei lá o que estava acontecendo não sei qual era a situação mas estava tudo bem não havia conflito então estavam os índios ali e eles sentados numa mesa e eles tinham submetralhadoras eles levaram suas submetralhadoras e daí um dos policiais se descuidou e deixou a submetralhadora em cima da mesa e daí veio um índio e pegou aquela submetralhadora e começou a brincar com ela e daí deu aquele clima de tensão porque na cabeça do índio o dono é quem toca a cabeça do o cara lá falou pra ele não, não, não tira fica até ele largar entendeu porque na cabeça do índio isso é propriedade é algo que não é sofisticado ao ponto da gente saber a propriedade de algo é aquilo que tu que existe uma cadeia lógica de que aquilo foi passado de mão em mão não o índio é o que toca o índio é aquilo que dentro dessa tribo eu não sei se é todas assim o índio é aquilo que tu tá em cima se tu deixou de estar em cima naquela terra se ele botou botou a oquinha dele lá num outro lugar aquele lugar anterior deixa de ser dele agora é a oquinha dele interessante isso é algo sofisticado ao meu ver isso que tá no livro aqui não é todo ser humano acho que vai conseguir captar isso de primeira eu nem sei se todo nem sei não eu sei que todo brasileiro não capta isso aqui porque vê esse problema das enchentes do Brasil né que no Rio Grande do Sul que aconteceu agora várias pessoas há relatos não sei se não sei que ponto é verdade mas várias pessoas não saíram de dentro das suas casas porque se sai entra outra e toma conta entendeu porque não há um título de propriedade não há uma propriedade definida não há uma lógica estabelecida naquela sociedade de quem é o dono o dono é quem tá em cima entendeu há uma sofisticação a gente tem que ler o Rothberg sabendo que isso aqui é muito sofisticado e não é aplicado ele quer que seja pra todos mas não é mas não é todos que estão entendendo o que tá escrito aqui eu acho que é sim é que a questão por exemplo das pessoas que tem as casas né elas têm a posse mas elas não têm a propriedade da casa é um problema típico brasileiro a gente já tem episódio de regularização fundiária e realmente é isso é quem tomou aquele lugar então o cara nunca pode sair da casa não pode tirar férias alguém tem que ficar na casa pra garantir que nenhum bandido pegue ela bandido ou outra pessoa no caso agora ele desce nesse capítulo ele desce a linha em um monte em economistas utilitários né Júlio e tem lá no primeiro episódio Fux que tu que tu me esclareceu um negócio que eu não sabia quando ele fala economistas utilitários mas ele tá falando de Mises aqui também não ele tá falando também né Mises é um entre vários é assim então é assim é o bolo do Mises é exatamente e daí ele cita o exemplo por exemplo que os economistas utilitários muitas vezes acreditam economistas pró-liberdade mesmo mais de viés utilitário defendem a defesa da propriedade privada da propriedade privada só que ele fala não, mas peraí não é só a propriedade privada é qual é o contexto de origem daquela propriedade se uma pessoa eu dou esse exemplo se uma pessoa vê outra rouba rouba não atacando um cara no meio da rua e tirando o relógio dele pegando pra si ele é necessariamente criminoso? não porque se o relógio era originalmente do cara que atacou né então não é uma violação da propriedade privada tu tá retomando a tua propriedade então sempre a propriedade e aí entra toda a questão que ele vai aplicar pra terra e pra todas as consequências de relações interpessoais a origem da propriedade importa e a gente até pode explicar bom, já vamos entrar na parte da terra né, Júlio? é, pode ser eu tenho mais algumas coisas tá, aqui pode falar não, eu ia falar que é é eu acho que a gente pode entrar depois é porque ele já entra nesse capítulo já na terra ele já começa a falar sobre terra porque terra é algo importantíssimo por pela natureza específica da terra porque as outras todos os outros objetos claramente foram feitos por seres humanos né a terra é algo que tá aí dado então existe esse esse ponto de analisar o porquê da terra mas tem um ponto como se se torna dono da terra né mas tem um ponto interessante que ele fala antes aqui sobre o que não existe uma entidade chamada governo isso é muito legal não existe uma entidade chamada governo existem apenas pessoas reunindo-se em grupos chamados governos e agindo em modo governamental porque o governo possui propriedade privada isso isso é aqui ele deixa bastante claro o que eu já falei antes o governo possui propriedade privada só que a propriedade privada do governo não é legítima né esse é o ponto que a gente tem que tratar diferente e aqui tem um exemplo de uma palestra que eu dei uma vez que eu que um cara me abordou sobre a propriedade sobre ah então tu defende tu libertário defende que as pessoas podem andar 200 quilômetros por hora nas estradas é isso que tu tá defendendo cara todo libertário vai sempre responder da mesma forma de quem é essa estrada de quem é sempre essa pergunta de quem é o dono quem é que botou a regra das estradas o problema das estradas não é a existência ou não de regras o problema da estrada é que ela é do governo daí por ser do governo tem toda essa bagunça que ocorre porque uma estrada privada não teria esses problemas o problema seria dado o problema a situação o caso seria dado pelo dono da estrada o dono da estrada resolveria essa bronca como o estado é esse bem esse ente que amor não consegue saber direito como é que ele funciona fica esse monte de bagunça que ocorre então não é que libertário defende que tudo seja em ambiente público tudo seja feito a Deus dará não o problema é o próprio ambiente público não ter regras muito bem definidas o espaço público é sempre aquela discussão de quem é o espaço público quais são as regras do espaço público tu tenta usar regras privadas para botar mas as regras mas ao mesmo tempo tu tem coisa por exemplo tu não pode retirar um mendigo da tua calçada teoricamente a calçada é tua não é tua então esse tipo de coisa é típico daquilo que é a tragédia dos comuns é um exemplo clássico da economia não é aplicada para o estado mas esse é o erro dos economistas mainstream o estado é a tragédia dos comuns ninguém é dono de fato da propriedade estatal ela é derivada daquilo que o estado roubou da gente inclusive Júlio só um último comentário que é o tu tem eu pensei assim muito sobre pá lembra aquele artigo do eu acho que é do Rock de como desmontar o governo federal é muito bom a gente fez um episódio sobre isso como tu fechar o governo federal brasileiro que Rock Leandro Rock lá do Brasil e daí ele dá exemplo de como fechar mesa a mesa e tal caso né tivesse poder imperiais basicamente mas eu fiquei pensando assim tipo pô vai fazer uma uma candidatura liberal ao governo seja ele qual for a esfera tu quer fazer uma política libertária para ajudar as pessoas de fato tu faz assim olha a gente vai mapear todas as propriedades públicas existentes e a gente vai vender elas todas e vai devolver para a população o dinheiro da venda e não vai ficar nada com o estado só nisso tu teria um baita de um boom econômico enorme porque tu ia devolver dinheiro para a gente produtiva e tirar daqueles elefantes brancos que o estado é dono aos montes por tudo entendeu o Rothberg disse que ele não poderia vender ele deveria abandonar e deixar sem ausência com ausência de propriedade porque o o dono ilegítimo não pode ser ressarcido isso a gente vai falar no episódio seguinte no próximo episódio a gente vai falar sobre isso a gente não vai entrar sobre resolução de crimes nesse exato momento só um spoiler mas aqui ele já entra num assunto nesse capítulo falando sobre o próximo sobre o próximo capítulo que é sobre terra que é o bem que tem a ver com o que o Fux falou também o bem sem propriedade legítimo o bem que não tem proprietário então tu tem que definir o que é um bem sem proprietário se tu não definir isso tu não consegue resolver o problema da terra e isso se vincula com aquilo lá do Cruzoé então é aquele bem que não tem um ser humano que agiu ou que que agiu ou que está agindo então não há não há um ser humano ocupando aquele aquele pedaço de terra e isso fica muito claro com todo o embaraço que deu em todas as Américas tanto a América Latina que tem uma situação diferente da América do Norte que ele deixa bastante claro nesse capítulo que são os índios né tá ok os índios eram ou não eram donos disso tudo aqui né ele não botou os índios aqui no capítulo não fica específico mas pra mim responde pra mim responde que a gente eu não sou culpado disso os brancos que chegaram não poderiam ter expulsado os índios os índios eram donos aqui dali era um ser humano que estava ocupando aquele pedaço de terra eu fico pensando a venda de Manhattan eu acho que ocorreu de forma correta lá que pagou 23 dólares lá entregou os espelhinhos e pegaram Manhattan aquilo se deu uma transação comercial se os índios não entenderam a transação o problema é dele mas eu acho mas eu acho que um dos problemas que os índios é bem o caso que você citou antes ali o problema dos índios é que eles são como é que se chama eles nômades nômades né então pelo nomadismo deles tu não consegue ligar um direito de propriedade direto à terra porque ele está sempre se locomovendo e ele é dono daquilo tu pega a reserva do Xingu que é gigantesco e tem meia dúzia de índio lá dentro meia dúzia mas sim tem baixíssima densidade populacional eles são donos daquilo tudo eles ocupam aquilo tudo entendeu é algo que vai lá pela pergunta que tu me fez sobre o sobre se o cruzoé era dono da ilha toda entendeu os caras estão ocupando aquilo tudo entendeu não tem terra sem dono ali dentro esse é o caos que o estado bota principalmente o estado brasileiro porque aqui nos Estados Unidos eles demarcaram de forma isso é dos índios isso não é dos índios é mas foi uma decisão hoje está resolvida política né exato e é queira ou não é um conflito eu não acho que seja uma culpa do estado tá porque se o estado olha só se o estado diz tá onde tu não pode mais te locomover por tudo isso aqui porque existe direito de propriedade de gente que não que não concorda com essas regras não pode entrar na casa do cara não pode entrar na fazenda dele então tu vai ter que ter uma área finita tu já mudou a maneira como aquela sociedade indígena vive e assim infelizmente é o conflito civilizatório e civilizacional diferentes maneiras de se enxergar a realidade é mas tu para para pensar pelo outro lado chega o o agricultor lá vê um pedaço de mato que não tem ninguém não tem nenhum ser humano lá dentro tá ele vai lá e bota a cerquinha dele e bota o gadinho dele ali não tem ninguém ali dentro não tem ninguém tá vazio o negócio e daí chega o índio e passa por ali pra coletar acerola sei lá o que o índio faz entendeu e daí o cara não pode entrar aqui meu velho aqui é meu sim mas é o conceito de propriedade privada que o índio não tem exato alguém vai sair perdendo alguém vai sair perdendo tanto é que provavelmente vai ser o índio exato eles viviam em guerra eles viviam em guerra quando eles se encontravam porque eles não tinham definições claras de propriedade privada então viviam em guerra então tu define propriedade privada pra não se viver em guerra eu concordo contigo concordo eu acho que é propriedade privada é a melhor invenção que o ser humano teve só que é uma é uma invenção como tu tava falando antes é uma invenção abstrata é uma abstração da realidade embora ela seja derivada logicamente da autopropriedade a pessoa tem que entender isso pra poder compreender e se a pessoa não entende daí vai de quem tá armado e é isso que aconteceu nas Américas inteiras só mais um ponto antes de terminar esse capítulo uma bola pro Fux que ele termina o capítulo com duas definições uma definição de teoria de direitos de propriedade uma definição de teoria de criminalidade e na teoria de direitos de propriedade não tem como não se lembrar do querido bitcoin porque como eu já defendi aqui eu acho no episódio anterior não sei quanto que o bitcoin é a melhor propriedade privada ela não é não é o não é a propriedade privada perfeita não é o supra-sumo mas ele é melhor do que qualquer outra coisa porque tu consegue saber a cadeia de propriedade desde o início desde o início então assim não há todo esse rolo de propriedade como essa minha cuia aqui será que um dia eu já não roubei ela de alguém entendeu será que eu não tava na casa da minha mãe e o pai trouxe pra mim sabe como é que como é que essa bomba que eu ganhei da minha falecida madrinha será que ela não roubou de alguém e me deu sabe a gente não tem essa cadeia de propriedade das coisas o bitcoin se tem desde o início desde o nascimento de cada satoshizinho se sabe pra quem que ele passou de cada um deles e tu fazer o rastreio dele tu sabe os endereços que ele teve isso mas tu não sabe se as pessoas movimentaram aqueles bitcoins porque elas não se elas não roubaram de outra pessoa sim então isso não consegue rastrear sim mas eu tenho toda a cadeia clara a cadeia de movimentações daquele bitcoin na blockchain mas tu não tem necessariamente se o cara por exemplo o hack lá da Mt. Gox tipo os bitcoins daquele hack devem estar por aí estão sendo utilizados tu não sabe se a pessoa pode ter hoje em dia e nem saber que a origem é a do Mt. Gox pela tese do Rothbard se alguém conseguir provar que aquele bitcoin que o cara que tu Júlio tem ou tinha antes do teu show do Amado Batista quando aquele bitcoin lá aquilo ali se foi provado que veio Mt. Gox pelo Rothbard tu tem que entregar e não ser recompensado e aí continua acreditando na liberdade é um excelente não é um excelente ponto mas eu eu não sei até que porque olha só o bitcoin que tava na Mt. Gox lá que foi roubado ele ele era o bitcoin de corretora né não era um bitcoin de carteira era de uma corretora tá mas a corretora ok era da corretora a corretora tinha propriedade privada sobre aquele bitcoin a corretora tinha claro não foi ela que roubou dos seus não a Mt. Gox foi foi mesmo management mas até onde eu saiba faz tempo que eu estudei o astório mas basicamente eles perderam controle enfim má gestão e eles teve tiveram sim pelo menos um um roubo tá agora recentemente eu acho que era atrasado ano passado estavam sendo pagos as pessoas que tinham sofrido com roubo com o que tinha sobrado de bitcoin e na falência da empresa tava sendo pago agora é pela tese do Rothbard sobre a propriedade ela deriva justamente dessa apropriação original de algo que não existe dono então tu apropria e faz se tu comprou um bem roubado de outra pessoa e mesmo que tu não saiba e tu a pessoa original é verdade então antes até só pra fechar aqui esse capítulo atual vamos falar rapidamente só do próximo episódio até sobre isso aí sobre esses roubos aí a gente vai falar de criminalidade é que ele já começa a entrar na questão da criminalidade e tal ele dá o exemplo aqui no final da página 121 ele dá o axioma o axioma fundamental da teoria libertária é que cada pessoa deve ser um autoproprietário e que ninguém tem o direito de interferir nesta autopropriedade segue-se imediatamente disso a total ilegitimidade da propriedade de uma pessoa sobre a outra e daí ele dá o exemplo um notório exemplo desse tipo de propriedade é a instituição da escravidão antes de 1865 aqui nos Estados Unidos por exemplo a escravidão era um título de propriedade privada para muitas pessoas nos Estados Unidos então a ocorrência desse título privado não o tornava legítimo ao contrário ele constituiu uma agressão contínua uma criminalidade contínua dos senhores e daqueles que ajudavam a fazer cumprir seus títulos contra os seus escravos então nesse caso aqui ele dá o exemplo da escravidão ele diz olha não só era um absurdo a escravidão como na hora de se restituir que nem teve no Brasil a discussão que era um dos entraves para o abolicionismo era os senhores escravos dizendo não, mas peraí mas eu tenho propriedade eu estou perdendo propriedade portanto eu tenho que ser ressarcido dessa perda pelo Estado por alguém alguém tem que pagar o que eu estou perdendo dinheiro para eu poder libertar os meus escravos e o Rothbard diz não quem tem que ser ressarcido é o escravo tu tem que entregar a tua propriedade para o escravo porque ele que está sendo abusado por ti tu é o violento tu é o criminoso então tu tem que entregar a propriedade só que isso isso é eu acho correto eu concordo só que aqui é uma questão que é politicamente era impossível disso acontecer impossível não correu em lugar nenhum isso e ele fala nesse final desse capítulo ele fala que aqui está a grande uma das grandes uma das grandes monstruosidades a injustiça monstruosa e contínua da agressão da escravidão que foi os negros serem libertos mas serem libertos sem serem ressarcidos daquilo que eles era devido pelo fato de eles serem escravos e a partir disso eles já começam num estado de liberdade mas sub adequado para o que eles tinham feito pelo fato que eles eram escravos e trabalharam de graça para um senhor então agora vamos para o problema do roubo das terras que daí essa bronca da apropriação original das terras que ocorreu no mundo que hoje já não teria mais grandes problemas porque já está quase todo o território do planeta ocupado por um ser humano algum ser humano em algum momento já ocupou mas existe essa apropriação legítima ou ilegítima que ocorreu no passado então a gente tem que tratar disso de uma forma bastante específica ele dá exemplos aqui de relações feudais que ocorreram e que perpetuam até hoje o título de propriedade para determinado estado ou para determinada família real pagando via locatário porque essa terra lá em algum momento no passado virou daquela família real ou daquele estado por uma apropriação violenta então os caras se pagam até hoje o que é Fux eu ia dar o exemplo que eu anotei dar o exemplo para a gente tentar explicar o caso do zero como da lua a lua não é propriedade de ninguém então por que porque metade digamos os Estados Unidos falarem fincou a bandeira que isso seja considerado trabalho pelos Estados Unidos isso não dá direito aos Estados Unidos da lua inteira ou ele dá direito talvez sobre aquela parte onde ele fincou a bandeira mas o ponto é a propriedade que não tem nenhum dono ela pode ser apropriada originalmente por aquele que o trabalhar então ele começa a trabalhar aquele negócio e começa a transformar aquilo em sua propriedade até o limite do seu trabalho tudo que ele consegue tocar e fazer funcionar fica com ele isso é importante para o Rothberg o uso da terra não tem que ser contínuo tem que ser feito o trabalho uma vez então uma vez que tu explorou aquilo e conseguiu constituir trabalho tu detém a propriedade daquela parte daquela terra a partir do momento depois se tu quiser deixar as traças tu não deixa de ser proprietário agora outra pessoa pode vir e sentar em cima e pegar aquela propriedade e daí se ela conseguir comprovar desculpa se tu conseguir comprovar que na verdade aquela parte que ele pegou era teu por causa do trabalho prévio tu pode retirar a propriedade da pessoa aí a pessoa fica sem a propriedade então é uma tarefa da pessoa que está indo usar uma área que não foi utilizada entender se não há algum dono anterior ali para evitar de constituir uma violação da propriedade alheia agora pensando para o caso brasileiro o MST né Júlio o MST o MST e o próprio imposto sobre propriedade eles são constituições de violações da propriedade alheia e eles geram portanto uma situação de injustiça se o MST entra na tua terra e toma tua terra de ti eles não tem direito àquela terra a não ser que tu comprove que na verdade eles comprovem que na verdade a terra originalmente era deles e tu que tomou e também o outro lado é o Estado o Estado se apropria da nossa terra na verdade é uma opinião não polêmica para libertários mas polêmicas para o resto do mundo a gente não tem propriedade privada no Brasil e no Brasil e qualquer lugar onde tem imposto territorial porque se o Estado pode tomar de ti a tua terra porque tu não pagou imposto de propriedade tu não é dono tu paga todo ano uma taxa de que é o que ele fala aqui neste capítulo tu está pagando licenciamento anual para poder usar a propriedade que teoricamente atua exato que é os locatários atuais que a gente está pagando aluguel que é o que ele defende cara esse teu exemplo da lua é interessante inclusive o reconhecimento disso de apropriação original é meio que para claro isso deve estar no direito internacional e tudo mais até no direito astronômico se não me engano é esse o nome que tem o direito sério que existe direito das coisas que não estão na terra e a lua a China está explorando a lua do outro lado né sério a China todas as missões da China estão sendo feitas do lado oculto se você sabe a lua está sempre com a mesma face virada para a terra né sempre com a mesma face virada para a terra os Estados Unidos explorou a face que a gente consegue enxergar a China está explorando a outra ela não mandou astronauta não mandou um ser humano pisar lá ainda né dizem que até 2030 eles vão fazer isso mas os robozinhos estão indo lá para o outro lado entendeu as sondas e tudo mais estão indo lá para o outro lado tipo não vão comprar abrigo nos Estados Unidos e conseguem dizer ok eu estou indo no lado que vocês não usaram entendeu que loucura eu não sabia que eles estavam indo lá essa correlação mas faz sentido para não dar essa briga né interessante e o eu queria citar aqui o caso do da empresa no Peru que eu achei bem legal não sei isso é bem legal vai lá é até já do outro capítulo não sei se tem alguma coisa não não no 11 então porque esses dois capítulos aqui que ele está falando são basicamente relacionados à terra e essa propriedade e ele dá o exemplo na página 131 do caso um caso que aconteceu no Peru a Serro de Pasco Corporation comprou legitimamente sua terra de um convento religioso meio século atrás então no caso ele está escrevendo enfim lá no século XXN ela comprou em 1959 isso e começou a invadir e se apoderar das terras dos índios camponeses vizinhos os índios rancas que se recusaram a deixar suas terras foram massacrados por camponeses pagos pela companhia os índios Eruz e Acã tentaram contestar a ação da companhia nos tribunais enquanto homens da companhia queimavam pastagens e destruíam cabanas quando os índios retomaram suas terras por meios de ações de massa não violentas o governo peruano a pedido da Serro de Pasco e dos latifundiários regionais enviou tropas para expulsar agredir e até assassinar os índios desarmados enfim só um parêntese quando ele está falando aqui da América Latina qual é a origem da propriedade e o fato que tem sim muita propriedade que foi de fato expropriada de gente que era dono e passou-se por cima disso ele faz essa ele cita um mexicano chamado Carlos Fuentes que é um cara que fala sobre a diferença da apropriação da terra na América Latina e na América do Norte enquanto ele tem uma citação grande aqui que esse Carlos Fuentes fala enquanto nós na América Latina passamos quatro séculos de feudalismo vocês aí fizeram a apropriação tiveram capitalismo tiveram uma forma mais justa de apropriação da terra então o feudalismo foi trazido da Europa para a América Latina e subdesenvolveu nessa distribuição de terras via feudal via apropriação no forceps ali pelos caras que tinham títulos de nobreza e daí até o Rothbard bota uma ponderação aqui sobre o investimento exterior o investimento internacional que nós libertários defendemos ok o país pode receber investimentos de fora mas ele bota a desigualdade de como é feito o investimento internacional desse exemplo que o Fuchs deu os caras chegam de fora utilizando esse estado corrupto pequeno fraco fácil de corromper a seu próprio favor porque tem essa entranha do sistema feudal ainda na América Latina que é fácil para quem tem muito capital de fora conseguir dominar então assim quem olha isso aqui parece até um esquerdista falando mas não é uma pessoa justa falando é justo isso tudo que o Rothbard botou aqui não é até pensa um esquerdista que nos escuta falar pensa que a gente defende poderosos vocês defendem ricos não a gente defende a coisa justa isso aqui é a coisa justa que ele está botando aqui perfeito nesse capítulo ele não fala dos índios até fiquei esperando ele citar os índios americanos mas ele não entra e peraí não mas é ele não cita eu não sei porque ele não citou tão explicitamente mas implicitamente eu acho que está assim que o nativo não pode ser tomado da sua terra não pode ele é um ser humano porque a tese dele é para todo ser humano mas de fato ele não deixa claro aqui o método de tomada de terra dos nativos americanos até porque a gente vai falar no próximo episódio pessoal nós vamos falar sobre defesa e criminalidade punição e proporcionalidade aqui ele começa a falar sobre PNA então no próximo capítulo no próximo episódio a gente vai falar sobre isso a partir do capítulo 12 que tem várias coisas para a gente tratar sobre isso inclusive eu vou trazer uma resposta sobre a pergunta que o Fux me trouxe dos bitcoins que eu vou elaborar uma resposta disso que tu que tu me questionou Fux mas elaborar vou falar de bate-pronto aqui eu acho que a gente pode ir para as perguntas de patrões né sim podemos Diego Gil ao longo da história existiram e ainda existem aqueles que acreditam que os direitos dos indivíduos são naturais com base em argumentos criacionistas como se direitos fossem concedidos por Deus e portanto seriam a consequência de uma causa anterior já os seus principais adversários argumentativos os positivistas defendem a teoria de que os direitos são apenas permissões provisórias do Estado barra coletivo ao indivíduo Rothbard querendo se afastar das duas correntes tentou criar uma segunda via para a tese de direitos naturais retirando o criador da jogada e colocando em seu lugar a razão porém ao não avançar na questão epistemológica ou seja teoria do conhecimento de como funciona o mecanismo de integração entre existência e consciência que é o que possibilita ao homem desenvolver abstrações como direitos ou justiça e a partir daí o código ético barra moral apropriado para viver na terra basicamente ele se tornou uma espécie de positivista natural já que comete o mesmo erro hierárquico de justificar os direitos com base nas leis no caso as leis da natureza só que os direitos não existem na natureza separados da consciência do homem nem na consciência do homem a parte da natureza os direitos são identificações conceituais de determinados fatos da realidade ou seja são integrações entre existência e consciência e exatamente isto que os torna objetivos desabafo feito vamos à pergunta se as leis derivam da moral e Rothbard tratava a moralidade como subjetiva de que forma existiriam leis no Ancapistão ou vocês entendem que o Ancapistão seria formado por territórios privados de moral única para que não ocorressem conflitos relevantes entre seus habitantes eu tenho uma resposta posso começar aqui fala o Diego Gil um dos meus objetivistas favoritos a gente já discutiu bastante lá no lá no nosso discord lá do tapa discutiu debater sem agressões e é muito bom conversar com ele sempre eu vou responder sozinho aqui Diego mas provavelmente tu me rebateria então eu vou dizer qual é a minha posição tem um problema anterior da definição de ética e moral que para libertários e objetivistas sempre dá esse ruído bastante grande que para o libertário a ética é diferente de moral e para objetivistas é a mesma coisa e a ética é somente aquilo que se aplica para a relação entre seres humanos tanto é e ok eu sei que o objetivista defende a ética como algo para tudo não é só ético quando está se relacionando com outras pessoas também é ético quando está sozinho quando é aquilo que está contigo mesmo né e a ética para o libertário tanto é que o Rothbard lá no início no primeiro episódio ele diz o que ele defende que é uma filosofia política então assim não é uma filosofia ampla é uma filosofia política então ok é uma filosofia política mesmo que é a relação entre seres humanos o ser humano quando está sozinho ele não é político ele é político quando ele está se relacionando com outros seres humanos tendo isso definido a ética é somente quando eu atravesso a propriedade do outro então assim fica clara essa definição para mim de moral universal que o Rothbard defende na ética da liberdade sendo uma ética política que o que vale é a propriedade que é o exemplo que a gente falou dos índios aqui não tem como resolver o problema dos índios andando perambulando pelo mundo quando duas tribos se encontram vão brigar sempre entendeu porque até que ponto ele pode ir por que a reserva do Xingu é a reserva do Xingu por que não é não vai até São Paulo a reserva do Xingu entendeu porque ele não poderia perambular até São Paulo então é a propriedade privada que vai resolver essa bronca e é o que importa para um libertário é a propriedade privada o que eu faço sozinho dentro de um quarto ou o que eu faço com outro adulto dentro de um quarto não diz respeito a ética e liberdade porque se os dois estão consentidos dentro de um quarto eles podem fazer o que quiser entendeu então e eu sei que objetivistas tratam sobre esses temas e libertários não tratam por isso que eu acho que é aí o limite que divide nós dois muito bom muito bem explicado eu acho que só complementando eu acho que sim a a moralidade é subjetiva ok e aí entra toda essa questão que o Júlio falou mas a ética libertária não é a direito de propriedade é o objetivo ele deriva da tua autopropriedade e só vai até aí e só vai até aí exato então assim agora eu concordo contigo Diego de que queira ou não isso é uma abstração intelectual é um assim eu não 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 tem uma tábua rasa lá no meio da natureza no meio da Amazônia que levantaram diz aqui está a regra do direito natural que é inalienável a todo ser humano não é uma conceituação intelectual lógica porque axiomática porque tu não consegue desprovar que tu é dono de ti mesmo e a partir disso desprova o resto né só que ao meu ver eu concordo que é uma abstração é algo que o ser humano está dando conceituação e assim até para a escola austria a gente muitas vezes fala valor é subjetivo valor é subjetivo se ele é subjetivo para o indivíduo individualmente eu tenho a escala de valores né agora isso não quer dizer que no primeiro não existam valores superiores a outros que não existam sociedades melhores que outras existem só que eu que dou valor para aquilo que eu estou vendo eu que enxergo a realidade objetiva é meu caso gay o slum muitos do slum toca um veado de cima de prédio eu acho o slum inferior eticamente a outras religiões eu acho moralmente eu acho inferior quer dizer que tem que ser proibido não eu acho que é errado fazer isso então assim eu acho que a cultura ocidental é melhor do que a cultura que faz isso isso aí é uma avaliação minha né isso não quer dizer que é universal para todos vocês todo mundo tem que concordar comigo eu subjetivamente de acordo com os meus valores eu enxergo dessa maneira ok pode-se ter uma discussão ética inclusive se achar uma solução universal para isso que tu falou mas o libertário não está preocupado com isso esse é o ponto o libertário não vai se debruçar claro talvez a linha mais do Hopi vai começar a se debruçar em cima disso mas o Rothberg aqui não está preocupado com isso está preocupado somente até que ponto vai a propriedade privada entendeu então e a autopropriedade e a propriedade privada deriva da autopropriedade propriedade privada legítima então sempre vai ter esse caro que nunca vai se bater os dois porque o libertário não vai se preocupar com isso e eu sei que pessoas ouvindo ficam tristes com isso como que tu não vai se preocupar com sei lá esse exemplo aí que o Fuchs falou que é um ótimo exemplo que o Islam está matando o gays não o matar uma pessoa é o importante para o para o libertário isso é importante se uma sociedade é superior a outra não o importante é ter um ser humano matando o outro entendeu com PNA que a gente vai ver no próximo aqui a gente vai ver no próximo capítulo mas isso é importante o resto não tem então pessoal tem mais duas perguntas que vão ficar para o próximo episódio que é as perguntas que o pessoal fez na primeira e no próximo a gente vai falar o que a gente vai falar Júlio falar de punição sobre criminalidade a gente já começou a falar de criminalidade nesse mas agora ele vai mergulhar especificamente nisso que são os limites da propriedade privada então a gente vai a gente vai começar sobre crianças e direitos de crianças provavelmente eu não sei se a gente vai ficar só nos de defesa talvez a gente vai falar de criança vamos ver é que é muito é muito conteúdo vai ser uns 10 episódios eu acho para fazer esse livro em 2026 mas lá já vai ter Lula no segundo mandato não você não vai ter mas beleza pessoal muito obrigado pela sua audiência vamos ver aqui o que mais temos Júlio deixa eu voltar para os meus recados que eu estou pulando mais os recados finais aqui já vamos aos recados finais então pessoal ficou até aqui muito obrigado pela sua audiência se você gostou do conteúdo considere divulgá-lo se você está divulgando esse episódio sugiro que você divulgue talvez o primeiro antes faz em ordem para facilitar a cabeça das pessoas e fora isso divulguem o Tapa ajudem a gente a espalhar as ideias da liberdade exatamente e para quem quer contribuir um pouco mais entre no nosso link tapadamãevisível.com.br barra comunidade lá você faz uma contribuição você faz uma contribuição para o Tapa da Mãe Visível diretamente você recebe o convite para participar da nossa comunidade para discutir esses temas você quer ter acesso ao Diego Gil que fez aquela baita pergunta estou vendendo vale a pena vale a pena o Diego é um baita cara e tantos outros que estão lá na nossa comunidade faça parte dela discutindo sobre temas e não são só temas teóricos que a gente discute lá como ocorreram aqui são temas momentâneos também como tudo isso que tem ocorrido no Brasil a gente está conversando direto lá então faça parte da nossa comunidade e ajude o Tapa a manter as luzes acesas boa